Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo eu quero apresentar pra vocês um mistério que parece coisa de filme, meus amigos. Antes de tudo, confira sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então, meus amigos, parece coisa de filme, né? Se lembra do quarteto fantástico que tinha o surfista prateado, né? E daí tinha aquela nuvem que aparecia no céu, no suposto universo, que ele era o devorador de mundos, né? É. E cientistas aí, astrônomos, né? Descobriram que o negócio existe. Ué! Vamos dar uma olhada aqui. O devorador de estrelas, maior buraco negro do universo, come um sol por dia. E daí tá aqui a imagem dele, né? Parece uma ruela, uma rosca, não sei o que é isso aí, cara. Eu fico pensando. Não, peraí, peraí só um pouquinho, cara. Buraco negro. Como que eles conseguiram essa imagem, né? Quando a gente fala que é CGX, eles fazem ilustrações e dizem que é verdade, os globistas ficam bravos com a gente, né? Porque é o seguinte, cara. Como que eles vão conseguir uma imagem de um buraco negro? Não tem como, tá? Porque na teoria deles, um buraco negro devora até a luz. Até a luz. O que é a luz? É uma onda eletromagnética, né? Tudo que a gente enxerga é luz. Na verdade, a gente enxerga a luz, né? Então, peraí. Se ele devora a luz, como que eles conseguiram captar uma imagem? Ah, meus amigos. Mas, na pseudociência, vale tudo, não é verdade? Tudo é válido, né? Daí diz aqui, o maior buraco negro do universo mede 34 bilhões de vezes mais do que a massa do nosso sol. Poxa. E o sol deles aí já é um milhão de vezes a massa da Terra. Então, tu imagina o buraco dessa ruela aqui, cara. Achou pouco, eles dizem. Ele come por dia o equivalente à massa da nossa estrela, né? O sol, né? O modelo deles, né? Segundo, novo estudo realizado pela Universidade Nacional da Austrália, publicado na terça-feira no monthly notices of the Royal Astronomical Society. Esse apetite voraz tem feito com que o J2157 seja considerado o buraco negro que cresce mais rápido do que se tem conhecimento em todo o universo. A massa dele é mais ou menos 8 mil vezes maior do que a Sagittarius A, o buraco negro no centro da nossa galáxia. Se o buraco negro da nossa Via Láctea quisesse engordar desse jeito, ele teria engolido dois terços de todas as estrelas da nossa galáxia, afirma o astrônomo Christopher Onken, da Universidade Nacional da Austrália. O faminto J2557, que existe há mais de 12 bilhões de anos-luz de distância de nós, foi identificado pela primeira vez por pesquisadores em maio de 2018, pelo telescópio SkyMapper, no Observatório da Primavera, na Universidade Nacional da Austrália. Na época, foi reconhecido como o quasar mais luminoso do universo pelos astrônomos. Os quasares são buracos negros super maciços que emitem tanta energia por meio de seus discos gasosos que aparecem como estrelas nos telescópios. Isso aqui já eles mesmos refutam, porque na teoria deles, buracos negros devoram tudo, até energia. Como que está emitindo energia? Ação. Cara, eu falo, cara, eu tenho uma teoria sobre esses astrônomos aí, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eles usam a mesma substância que Carl Sagan usava, aquela ervinha mágica, e daí eles já chegam, começando a viajar, cara, eles devem se reunir ali numa salinha, né, tudo chapado, tudo louco, e começam a viajar. Porque na teoria deles, cara, no modelo do globo, não tem mais nada, velho. Eles já bateram o martelo, é o globo, é a bolinha, deu, daí o que acontece? Eles têm que começar a criar teorias pro lado de fora da bolinha, no suposto e gigantesco universo sem fim e além. É complicado, tenho certeza, meus amigos, esses caras aí, é, eles veem gnomo, é, unicórnio, pra eles tudo existe, cara, né? Até uma porcaria dessa aqui, numa baita, numa roela aí, ó, que come sol, se alimenta de sol, puxa vida, é brincadeira. É importante para os astrônomos estudarem a evolução dos buracos negros maciços para entender como o universo evoluiu. Nós estamos observando um tempo em que o universo tinha apenas 1.2 bilhões de anos, menos de 10% da idade atual dele, com o Tom Onkey, coordenador dos estudos e um dos autores da pesquisa. Doido, doido, loucão da cabeça, loucão da ervinha mágica, né? E vê como eles mudam a teoria deles a todo tempo? E eles não erram pouco não, velho. Olha aqui, ó, aqui eles estão falando que eles achavam que o universo tinha 1.2 bilhões de anos, agora isso é menos de 10% da idade atual. Ah, meus amigos! A gente, cara, a nossa briga, nós terraplanistas, a gente é a favor da ciência de verdade, a ciência experimental. Basicamente, nós somos, nós não temos nada contra as outras ciências, né? Que trazem benefícios à humanidade, medicina, ciência da computação, que ajuda no desenvolvimento de mais alimento, né? Na agronomia, nós somos contra a pseudociência, cara. Basicamente, a nossa luta é contra a astronomia, que tá errado. Tá errado. Primeiro que a Terra não é uma bola. E segundo que essa parada de bilhões de anos não existe. Quem mediu? Quem mediu essa arruela mágica aqui? Quem mediu? Quem mediu a arruela giratória aqui, ó? Devoradora de sol. Quem? Ai, meus amigos, esse bando de Zé Arruela aí é ser um mais louco que o padre do balão, meus amigos, né? Daí, eles continuam na viagem deles aqui, ó. Continuam na viagem psicodélica deles aqui, ó. Se fosse na Via Láctea, vida na Terra seria impossível. Este buraco negro está crescendo tão rapidamente que brilha milhares de vezes mais do que uma galáxia inteira devido a todos os gases que sugam diariamente e que causam muito atrito e calor. Explicou Christian Wolff, professor associado na Universidade da Austrália, que foi tanto do estudo feito em 2018 quanto deste ano a CNN. Se estivéssemos... Se tivéssemos este monstro bem no meio da nossa Via Láctea, pareceria dez vezes mais brilhante que a lua cheia. Ofuscaria quase todas as estrelas no céu e provavelmente tornaria a vida na Terra impossível com as enormes quantidades de raios-x que emanaria dele. Completou aí o doidão, né? O doidão Chaplin aí, né? Da erva mágica, né? Agora, ciência de verdade tem que ser observável, né? Experimentável, mensurável e reproduzível. Mas quem que mensurou? Quem que mediu essa porcaria aqui? Meus amigos, isso aqui nem existe. Isso aqui nem existe, tá? Nunca foi observado, cara, por um astrônomo amador buraco negro. Nunca! E nunca vai ser, porque isso aqui é ficção científica. Ficção científica, né? Então, meus amigos, isso aqui é o capim aí, ó, que o gado, né, que continua acreditando na NASA, na pseudociência, na astronomia, né, intitulada aí uma ciência verdadeira, recebe deles. É. Amanhã e depois eles chegam na salinha de novo ali, na salinha da fumaça, e criam mais uma teoria. E assim eles vão indo dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano. É complicado. Certo, meus amigos? Então a gente continua aqui destruindo a pseudociência, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!